Tem sido cada dia mais difícil conseguir produzir conteúdo na internet. Eu faço isso já tem uns 5 anos e sempre com muitos altos e baixos eu consegui me manter. Mas nesses últimos meses, depois de mudanças nas diretrizes das plataformas e um boicote de muita gente diante de um conteúdo honesto, tá sendo cada dia mais impossível. Por isso eu resolvi amadurecer a ideia de criar um financiamento coletivo no site Apoie-se. É um site para as pessoas que me assistem, que gostam do conteúdo e que podem ajudar, possam financiar as minhas criações. Cada pessoa pode contribuir com 5, 10 reais ou até mais. Cabe a pessoa decidir o quanto ela pode e quando ela pode. E sério, parece pouco, mas juntando todo mundo, óbvio que faz uma diferença. A quem me acompanha no canal Aquele Fã ou nos meus outros canais sabem que o meu conteúdo é assim, sem filtro. Eu sou muito honesto, eu falo muito o que eu penso, o que eu sinto, sem ter esses pormenores. E é cada dia mais complicado se manter assim no YouTube. Porque a plataforma, ela tem exigido que as pessoas sigam padrões, sigam regras, né? Ela não diz para você não fazer, mas caso você o faça, você não tem direito a ter uma monetização ativa. Ou seja, eu posso fazer um vídeo falando como eu quero, fazendo o que eu quero, mas eu não vou receber por isso. É meio complicado, já que esse é meu trabalho, né? E as pessoas podem não gostar do que eu faço, podem achar que é ridículo, enfim, podem achar que eu sou a pior pessoa do mundo, mas elas nunca vão poder me chamar de mentiroso, dizer que eu minto no que eu estou dizendo. O que eu falo é o que eu acho, é o que eu acredito, é o que eu gosto, é o que eu não gosto, e é isso. Se faço questão de deixar bem explícito no canal, quando eu estou fazendo algum deboche, alguma brincadeira, quando é uma piada, ou quando eu estou fugindo da realidade, que é praticamente 90% dos vídeos no canal. Pessoas que assistem e gostam, elas sabem disso, elas são cientes disso, e elas concordam ou não com isso, mas enfim, assistem porque gostam de se divertir, de espalhar, de ser, levar as coisas no mínimo para o lado do deboche, para, enfim, suportar certas verdades. Eu não tenho pretensão nenhuma de ficar famoso, ou entrar para grupinhos de youtubers que querem se enquadrar em algo, se encaixar em algo. A maioria sempre quer agradar gregos e troianos, e eu estou um pouco me fudendo mesmo, assim, foda-se. Então, se você gosta de entrar no YouTube para assistir um conteúdo honesto, vem aqui naquele fã para debochar mesmo, para fazer piada, para brincar, para se divertir, falar de coisas que somos fãs. Sem pafã, sem passar pano, né, é importante. Ou se você gosta lá do Luiz Comenta, onde eu falo um pouco mais sobre a minha vida, sobre o veganismo, ou se você gosta de assistir minhas lives à noite, lá no descarga do deboche, e a gente conversa, a gente brinca, a gente se diverte, troca experiências, se você gosta desses conteúdos, considere conhecer a minha campanha lá no Apoie-se, que se você puder ajudar, eu serei eternamente grata. O nome da campanha se chama Biscoitos para o Luiz, porque é literalmente isso. Porque com esse financiamento, eu vou poder arcar com despesas mínimas e básicas, pelo menos aqui do canal. E o mais importante disso, tacar o foda-se para o YouTube, que tenta todo momento moldar a gente a falar e pensar e fazer alguma coisa para cair num padrão. O link do Apoie-se está aí na descrição, e está marcado também nos comentários, lá fixado. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou! Já vou! É o seguinte, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre o Grammy, a importância dos meninos do BTS indo ao Grammy, Cameron no Grammy, os boycotts ao Grammy. Esse vídeo merece um Grammy! Mas antes de começar o vídeo, eu tenho uma super dica para dar para vocês. Eu já falei várias vezes sobre os aplicativos da Amino aqui no canal, e como lá é um lugar perfeito para você se conectar com outros fãs através de comunidades. E hoje eu vou falar sobre a comunidade BTS ARMY. Para você que, assim como eu, amo os meninos do BTS, mas fica louco, com tanta rede social para poder conseguir notícias sobre os meninos, a comunidade BTS ARMY é o melhor lugar para você. Lá você pode se conectar com outros fãs dos meninos, ficar sabendo tudo o que acontece dentro da comunidade mesmo, responder a quiz, criar seus próprios quiz para testar aí os conhecimentos dos outros fãs. E o melhor de tudo, você pode conversar com outros ARMYs via chat, online, tudo ao vivo. Inclusive, eu acho que essa é uma das melhores ferramentas ever. Eu sempre estou por lá respondendo vocês, e esse final de semana todo eu vou responder todo mundo que me mandar mensagem. Então, baixa o aplicativo que está aí na descrição, me procura lá na comunidade, Luiz, aquele fã, me manda uma mensagem para a gente conversar um pouco sobre os meninos, e sobre todas as expectativas aí deles apresentando uma categoria no Grammy. Estou esperando vocês lá, agora vamos direto para o vídeo. E eu já quero começar falando justamente sobre os meninos do BTS, né, e como é importante o Grammy chamar os meninos para apresentarem lá uma categoria, isso é só o começo. O Grammy esse ano resolveu dar uma repaginada, trouxe várias mudanças, mudou muita gente da bancada, trouxe mais pessoas, mais diversidades, e nisso a gente está vendo nitidamente através das pessoas que estão concorrendo, das pessoas que possivelmente vão ganhar, e levar os meninos do BTS mostra muito isso, porque eles fazem parte de uma indústria completamente diferente, né, que por mais que o ano passado, né, o ano retrasado também, tivesse muita força nos Estados Unidos, mas é um estilo diferente, são pessoas diferentes, né, que as pessoas, assim, pelo menos no mercado americano não estavam acostumadas. Então, os meninos do BTS conseguiram muita coisa, né, por meio de uns dois, três anos para cá, foram para várias premiações importantes, ganharam prêmios importantes, apresentaram também, então eles estarem indo para o Grammy vale muito, né, talvez, às vezes, o pessoal de lá não ache isso, né, muita gente, às vezes, tem um certo preconceito, mas a nível mundial, o Grammy é uma das premiações mais importantes, e ter os meninos lá, mostra, né, essa nova mudança, esses novos ares que o Grammy está dando. Falando nessas mudanças, né, Pessoas como o Shawn Mendes, Camila Cabello, participando do Grammy, concorrendo ao Grammy, também é um grande feito, né, porque o Grammy, ele sempre meio que desprezou um pouco as pessoas mais novas, né, primeiros álbuns e tal, raramente eles deram essas exceções quando não coloca no Artista Revelação ou algo assim. Falando em Camila, né, eu falei até ontem no plantão que nós teremos o quê? Uma Lauren Horag lá. Tendo Lauren Horag lá, né, nós podemos, possivelmente, ter Cameron no Grammy. E isso vai ser também um negócio que vai chacoalhar a internet aí, né, eu acho que o Grammy esse ano está tentando puxar mais público, audiência, e com certeza, tendo Cameron, meu amor, vai ter uma audiência longa. Outro assunto que o pessoal está comentando demais e pediu para eu comentar aqui foi sobre os boicotes, né, estão dizendo que a Ariana Grande não vai se apresentar, que a Ariana Grande não vai comparecer, teve algumas divergências lá com os produtores, né, provavelmente ele queria que ela cantasse alguma coisa, enfim, ela não quis cantar. Na verdade, gente, não eram rumores. A Ariana Grande acabou de desmentir, né, em público o produtor do Grammy e explica por que desistiu de cantar na premiação. O produtor disse em uma entrevista que a Ariana havia desistido por não ter mais tempo de preparar algo até domingo. A cantora respondeu no Twitter da seguinte forma, abre aspas, Eu decidi não participar depois que a minha criatividade e a autenticidade foram sufocadas por você. Espero que o show seja exatamente como você pensou e até melhor. A Ariana ainda comentou o fato do Grammy estar usando fotos dela para promover a premiação. Passei por um ônibus com uma própria...